Fala aí manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Igor, e vocês sabem o que fala com vocês é o Igor, né? Vambora jogar aqui o nosso Resident Evil 7. Vambora jogar aqui um pouquinho, conferir um pouco desse jogo, vambora ver como é que tá, beleza? Tamo junto, vambora começar aqui. Vou deixar minha TV no último volume, pra se tiver alguma coisa de assustar, eu tomar algum susto né, galera? Sou doido pra jogar jogo de terror assim, né? Não sei se é de terror essa porra, mas estão falando que é né? Deixa eu afastar um pouco da mesa aqui, pra mim não dar porrada nela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, que facão mais escroto, moleque. Aquilo ali é só uma apresentação show, vambora jogar essa porra agora, moleque, ai que delícia cara, que gostoso. Ahn, não existe dado salvo, não sei. Sim, ué. Português é brasileiro, legendas ligadas, idioma da tela, idioma da dublagem, pô, não tem português ainda gente. Foda-se, vamos embora pro próximo. Brilho, deixa eu ver aqui. Acho que aqui tá bom. Tá, bora lá. Tava vendo o celular aqui, meu Deus. Vamos lá explorar o jogo, vai, deixa eu ver o que que os botões fazem. Aqui troca alguma coisa, peraí, triângulo, fiz ok, vou ver. Beleza. Vamos fazer o seguinte, depois eu volto pra continuar esse jogo aqui, vou fazer um corte. E, porque eu vou andar de bike agora. Dá pra vocês verem, mas o meu colega tá chamado pra andar de bike. Eu vou ali gravar um pouco de bike. E, eu não vou começar a jogar agora, beleza? Tamo junto. É bom que eu comecei a jogar de madrugada e vai ser bom. Agora são seis horas da tarde. E, eu vou lá andar, depois eu volto e abro o vídeo de novo. Beleza? Tamo junto. Bom, pessoal. Voltamos aqui. Tamo no dia seguinte, tá? Mas eu tava... Tá de dia. Dá pra ver que tá de dia. Eu cheguei muito tarde ontem. Aí não dava pra me gravar por causa do barulho. Não posso fazer muito barulho. Não posso fazer muito barulho. Mas vambora aqui. Olha nessa porra. Você não tem vídeo. Não, acho que deve ter... Esse aqui abaixa. Eu ainda tô me acostumando com essa porra de jogo. O que tem aqui? Vamos dar uma explorada aqui pra ver se acha alguma coisa de interessante. Eita porra. Vai esmagar a gente nas pedras. Tem como girar? Pera aí. Ah, tá. Achei que tinha alguma coisa atrás. Ei, barulho. Ai, ai. Caralho. Que medo, viadão. Da moral, gente. Será que tem alguma coisa? Isso aqui liga. Está faltando um fusível. Ah, tá. Essa música não vai dar certo comigo, parceiro. Ai, capeta. Bora, embarcação com fusível. Essa porta ali abre. Essa porta aqui embaixo. Deixa eu ver. Não, pior que não tem nada de interessante aqui nessa porra. Vou ter que sair mesmo? Ai, eu não queria sair. Caralho, viado. Nunca joguei jogando sim, velho. Primeira vez. Ai, eu desço esse barulho. Ai, tomara que eu não vire e não tem nada atrás de mim. Uma porta. Vamos explorar pra... Vamos explorar pra... Ah, eu odeio tomar suço. Eu vou ser sincero. Eu odeio tomar suço. Ah, desgraça na borda. Fechou sozinha. Capeta. Ai, que medo. Que que é isso? Ah, são maus. Bonecos. Vudu. Mano, deixa eu só conferir aqui se o microfone tá ligado que eu nem sei. Ah, desgraça ruim. Desgraça estimada dos infernos. Mano, eu tenho medo dessa porra. Porque se eu virar e tem alguma coisa atrás de mim, eu vou tomar um susto da porra. Eu vou quebrar meu controle. Coitado dele. Pior que essas portas não abrem. Essas merdas dessas portas aqui não abrem. Ah, é pra aumentar de dia, gente. Dá pra subir. Eita porra. Dá pra subir, mano. Gente, eu não sei... Eu tô gravando atrasado essa porra. Mas eu não assisti nenhum dos... Eu vi todo mundo fazendo vídeo dessa porra. Eu não assisti nenhum. Só pra me jogar. E se por acaso tiver... Como tomar um susto? Que porra é essa, maluco? Ah, tá. É lixo. Se como tiver tomar susto, eu vou... Será que ela vai fechar sozinha? Deixa eu ver. Deixa ela aberta. Vou sair de perto dela. Nossa, tem minhoca aqui. Aqui fora. Tem as minhocas loucas. Tem alguma coisa lá em cima e eu não tô gostando dessa porra. O pior é que se tiver... Ih, fodeu. O pior é que se tiver alguma coisa lá em cima, como é que eu vou matar? É pra assustar mesmo essa porra? Que nojo. Fiz aí em cima da carniça. Ai! Eu posso cortar aquilo ali com isso aqui. Eu acho que é isso. Tá, eu já vi, fera. Ah, mamãe. Tem alguma coisa aqui, véi. Isso, garoto. Sou um cara muito inteligente. Pô, já temos um vídeo. Podemos ver o vídeo pornô ali. Tá bom. Tem alguma coisa aqui? Já sei a chave em algum lugar. Deixa eu ver meu inventário. Calma aí, calma aí. Cadê o inventário? Ah, tá. Tá aqui. Tem até uma feta. Ah, podemos assistir o que tinha naquela porra lá. Beleza. Opa, dá pra abrir isso aqui. Não tem nada. Esse aqui não abre, não? Não abre, não. Esse aqui abre. Eu acho que eu bixi isso aqui. Ah, preciso na porra de uma chave. A geladeira não fechou ainda. Ai, mamãe do céu. Ele vira muito lento. Eu não quero subir essa escada agora não. Bora lá ver o vídeo. Opa. Dedo de mindinho. Que merda é essa, pelo amor de Deus? Vou tirar essa gaveta do caminho. Vai que eu quero correr e eu não consigo correr cada porra da gaveta. Ah, não. Fala que nem ela. Ai, mamãe. Feche a porta. Ela fechou sozinha. Boa vez vídeo. E aí, me susto. Ah, eu posso controlar o vídeo, que merda Prova de dizer o nome do show esta vez, ok? Sem problema, hoje em Seu Gator, outra coisa que não vale a pena Feliz? Ecstatic Estamos gravando? Ok, vamos lá Sai do caminho Está fechado Depois de você Você me bugou aqui, seu cusão Então, por que estamos no inferno esta vez? Você nunca prepara? O que é o preparo? Casa de fome, sonhos espucionais Uh, está assustado? Meu Deus, que medo Vai ser até o vídeo que eu acesse vai dar susto Nós podemos subir, Pete Não é o inferno Vamos fazer um grande corte Então, uh O Hillbilly Joe e sua família vão perder Não os Hillbillys, os Bakers Jack e Marguerite Eca Muitos malos rumores sobre o seu filho, Lucas Muita sala, aparentemente Jorada dele Deixa o resultado do meu jeito Tá sem aquele saco, ó Uma bela observação Deve ter minhas peças Mas, isso vai fazer uma ótima corte Andre, o que você acha? Andre? Andre! Andre! Clancy, você viu onde o Andre foi? Onde ele está? Não acredito Vai, pula Passa logo Esse é o último lugar que eu trabalho com esse cara Quer dizer, produtores Eles vêm e vão Mas, um bom cameraman como você, Clancy Você fica comigo Se essa porra aparecer na minha frente do nada, eu vou morrer Pua, aqui não tem aquelas mãozinhas agora Que que é? Deixa eu ver o quarto onde eu apareci Eita, capeta Você ouviu isso? Abre, capeta Abre, capeta Vai, vai abrir Andre? Onde ele está? Mamãe Andre, onde você está, cara? A TV, está tudo no lugar Vou criar cartinha Não tem aqui Mamãe Que diabos? O que ele fez? Você tem que ser brincando com isso O que ele fez? Ok, novo negócio Nós vamos encontrar o Andre e vamos Eu quero dizer, f**** esse show É um brilho estranho esse negócio. TV, velho. Não tem um cassete aqui em cima. Por quê? Ah, tá. Ele abriu um negócio aqui, ó. Já sei, filho. Já sei. Boa! Já sei onde é que eu tenho que ir. Não sei se dá pra apertar o botão ali. Eita, porra. Você primeiro. Eu vou descer, né? A ideia só olhando pra baixo, pelo amor de Deus. Eu não sei o que tem lá embaixo. Que coisa é essa, pelo amor de Deus? Ô, filho da mãe, desce aqui também. Socorro. Nossa, a gente tinha sumido. Cheguei a arrepiar. E morreu. Muito boa, meu. Muito boa. Eu acho que agora eu controlo. Eu acho que eu tô controlando aquele maluco, né? Deixa eu ver se dá pra abrir isso aqui. Será que é isso que eu tô controlando? Não sei, cara. Mas é que eu tô controlando não. Mas tem algum botão aqui assim, ó. Viu? Que medo do caralho de descer ali, viado. Olha o baratinho aqui, foda. Ui, uma chave. Chave dos fundos. Beleza. Eu devo sair ou eu devo vir e descer aqui? Ah, não tem escada mais. Aqui é só pra achar a chave mesmo. Vamos embora. Achei uma chave dos fundos. Deixa eu fechar isso aqui. Talvez não feche. Tchau, vídeo. Muito obrigado por me ajudar muito. Passou alguma coisa ali. Caralho, eu me arrepiei. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus que eu me arrepiei tudo aqui. Véi, passou algum troço ali, viado. Ah, não me pega por trás não, filho. Por trás é pior. Pior que o volume tá no máximo. Ai, fala que essa chave é daqui, pelo amor de Deus. Ai, desgraça, arruma de jogo. Ai, nossa, a porta feijou de novo, caralho. O filho da puta deve tá aqui dentro. Ai, fala que tem alguma coisa aqui já. Véi, sério. Juro por Deus. Eu nunca fiz sabor. Ai, mamãe. O pior que a gente já espera o susto, né? Porque é isso que vai vir daqui a pouco. Isso que dá jogar remorceca. A gente fica nas táticas aqui, ó. Por isso que é bom jogar remorceca. Ah! Filha da puta! Corno do caralho! Maluco! Essa porra não tava aqui, caralho. Até sumiu o capeta. Ai, caralho. Que bosta. Ai, tô quase na porta dos fundos. Meu Deus do céu, Berg. Aí vai ter alguma coisa aqui atrás. Quer ver? Ai, ah, pelo amor de Deus. Toma. Toma, perereca. Eu vou embora daqui. Tchau. Ai, graças a Deus. Bem-vindo à família, filho. Nossa, eu juro por Deus. Eu tô arrepiado. Na moral. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vamos lá. Eu acho que é só isso a demo, será que é só isso? Eu não acredito que é só isso É, pelo jeito acabou Acabou, então é isso aí Valeu todo mundo que assistiu, like mais bonito se você gostou Se inscreve no canal se você é novo Eu provavelmente vou comprar esse jogo Porque eu me amarro muito em jogos assim de tomar susto essas porra Tamo junto Desculpa a cara de morto aqui Mas é que eu tava concentrado nessa porra desse jogo Caralho, que susto do cacete, veado Tem uma coisa, eu acho que deixou muita gente curioso Eu também fiquei curioso, depois eu vou voltar no jogo aqui Pra jogar aquela parte de cima Eu vou subir naquela escada lá pra ver o que tem lá em cima Beleza? Tamo junto Até a próxima agora É nóis A segunda parte vai ser mais curta, eu acho Falou gente Tchau 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 Tchau